Abertura Vamos! 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 Não colocamos os seus e os seus pontos no mesmo no campo, porque agora estamos lá da solo. Vamos! Cioè se vi mettete a fare la stessa cosa... Calcio! 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 Tira! Tira! E questi qua sono gli allievi del Leone. Oh raga! Oh! Questi qua sono gli allievi del Leone. E' l'ignoro, si. E' l'ignoro, si. E' l'ignoro, si. Dai, veloce raga, non teniamo palla troppo. Eh, ma non è perché non credo che sia ex aluno. Cioè non credo che sia ex aluno del Leone. Ah, non è ex aluno del Leone. Non è la nostra. Noce, noce. Noce, noce. Tira! E' lì! Dai, raga. Oh! Bravo, bravo! E' lì, si. E' lì, si è morto. Ma che cosa vuoi dire a metà? Tu l'hai fatto a Leone? Che scuola? No, che scuola hai fatto a Leone? No, che scuola hai fatto a Leone? No, no. Tutto? Sì, grazie. E' l'elementare. Dalla prima elementare. Ah! Cosa? Scientifico? Sì. Dai, dai, dai. Corpo su, alziché un po'. Sì, però... Non speravi più scientifico. Va bene, va bene. Dai, raga, ci sta, ci sta, ci sta. Dai, Cava, torna. Dai, Cava, siete due a metà campo. Alessio. 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 Metto Ravella. Troppo solo. Stendi. Oh! Da capo, da capo, da capo. Raga, giochiamo semplici, semplici. Calma, raga. Adesso, giochiamo semplici. Abbiamo già fatto 20 passaggi e tutto sbagliato. Adesso cosa fai, Carlo? C'è quello che stai facendo? Saliamo. Ingegneria? Raga! Dai, andiamo, andiamo. Adesso, primo anno, secondo. Gira, torna. Dai, dai, lo. Ferra, più basso, Ferra. Bravo, Ciro, bravo. Dai, Cava, allargati di qua. Dai, raga! Gira. Gira! 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 Oh, ragazzo, giochiamo. Loca! Semplice! Oggi abito il fratello dell'arbitro. Gira! Gira! Oggi abito il fratello dell'arbitro che ti fanno abitrato. Gira! 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 Giallo, portassi un po', portassi un po'. Portassi un po'. Alza, ti apri, ti moce apri, ti moce apri. Bravo, bravo! 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 Gira! Gira! Un incontro, raga! Un incontro! Gira! Eccola, il corno è molto fa… E' la gazione migliore. Gira! 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 Veloce! Gira! Gira! Atenzione! Uomo due, uomo due! Bravo! Não é caro, não é caro dizer. Não é caro, não é caro, não é caro. 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 Não é caro, não é caro, não é caro. Não é caro, não é caro, não é caro. Não é caro, não é caro, não é caro. Não é caro, não é caro, não é caro. Não é caro, não é caro. Não é caro, não é caro. Não é caro. Não é caro. Não é caro, não é caro. Não é caro, não é caro. Não é caro. Não é caro. Não é caro. É caro. Vai, vai, vai! Acontece! Vamos, agora! Tio, tio! Tio, tio! 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 Era bello! Tio! Tio! Não faça o treco na parte, raga! Faça o treco na parte! Tio! 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 Tio, tio! 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 Trasile! Aida, aida, vai! É, é o resultado. Vamos lá! Era quase, vamos continuar assim. Continuamos assim, estamos jogando bem! E aí, é entrado, e quando você entra... Purtropo, sim, é bem. E aí, nós fizemos um desabatagem, uma belazinha, devemos continuar assim. Basta uma desabatagem e se vê. Agora são 13 minutos. ... Bom, sabe como se achamam, os outros... Mas o que é o final do final? Ok. E aí, e aí... Sim! E aí, e aí... E aí, e aí, o que... o que é o final da o final? No, o que é? Não, o que é? Não, é este. Este batalha é uma boa partida. Tomei um pouco vicino agora. É bem, é bem, é bem, é bem, é bem Brava, brava, olha, c'è dietro, olha Sì, cazzo! Grande, che gol! Bell'assist e bel gol Bravi tutti e due Sia per l'assist e per i gol Bravo, Iacchi Bravo, Iacchi, bravo, Kava per l'assist Dai ragazzi, 2-1, andiamo Così, concentrati Dai si gioca bene Era palla, sì Così qua era palla, Tim No, son veloci, son veloci, corrono Mi passi qua no, mecanza Mi senti qua, raga No, 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 raga wohl, raga Questa era, no, mas... Era un universo comunque è un bel gioccio Bravo Lo calino ... ... ... ... ... ... Mas no complexo devo dizer ... ... Não é malo. Bem, galera, concentra-te, hein? Não deixe-me tirar. Viva, galera, vai. Vai, galera. Vai, 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 vai. Viva! Vai, vai. Vai! Attenzione! Viva, galera! Viva, galera! Attenzione! Não, não, não. Não, não, não. 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 não. Não, não. Não, não. não. Não, não. não. não, 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 não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Vamos, gente, procuramos de empurrar o atalho, estamos passando. Se ferra, se ferra, se ferra. Tranquilo, tranquilo, ferra. Bravo, ferra. É bem, é bem. Espera, espera, eu fisco eu. Aspeta, tranquilo. Como é? De prima, ragazzi. Vamos, 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 vamos. Uomo, uomo, uomo. Quanto manca? 10. Como está, Cabo? Vamos, 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 vamos. 10 minutos. 10 minutos. Fermo, fermo, Gianlu. Palla. Vai, vai! Para iもし sindicatos, eu não colpe a dar a testa. Será uma culpa na internet, eu posso pasárem. Vamos, vamos! Pode colocar ele fora. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vai! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Não saímos todos! Não saímos todos! Raga, não saímos todos! Qua é giallo. No, giallo. Porco, Dio. No, o rosto não era, não era o último uomo. Raga, não saímos todos! Tranquilo, cercamos de... Não saímos. Não saímos. Não saímos. Não saímos. Ah, não saímos. Quatro, galera! Não saímos. Quatro! Vamos! Não saímos. Quatro! 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 Aperte as brazinhas. Lá tro! Quatro! 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 Vamos lá, vamos lá! Estou aqui, Lucas! Atentos, atentos! Estou aqui, estudo! Bravo, bravo! Dai, gente, provamos a recuperar! Vamos lá! 7 minutos! 7! Olha, olha! Vete, vete, vete! Vete, vete! Vete! Centrale! Tiro! Inco, vai, eh? Secondo, vai! Un 1-1... Solo 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 solo! Veroci! Bravo! 1-2-1-2-1! Vai, raga, vamos, macha, eh, raga! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Solo, solo, solo! Vamos! Vai, gira, gira! Gira, gira! É fora, dentro! Gira, gira, gira! Tudo de lá, Giallo, tudo de lá! Vamos! Vamos! Vai, ragazzi! 7 tonni! 6! 6 minuti, adesso! 6 gol! Grande! Così, così, ragazzi! Bravi! Bella reazione! Vai! Vai, ragazzi! Devi vinciare subito, da se no ci sono tutti voi, dai! Ok! Ottimo! Bravo! 3 pari! Andiamo, dai! Brava! Ehi, vai! Vado! Vado, vado! Poi, lasciano saltare così, ragazzi! Au! Raga! Non cibo! Ale, non parlare! Vento a giocare! Allarga! Vieni l'arma, là! Dai, Ale! Tranquilo. Tranquilo que vai bem. Tranquilo. Vai. Fuori, Apo! Fuori! Fuori, fuori! Torna, torna! Torna, torna! Fino! Fino! Vai, Carlo! Raga, sucio! Apo, apo, apo! Ei! Minchia, Siete! 1-1! 1-2! Anche tutti i soldi! Aperte le braccia nell'arri... Apo, apo! Tipo! Ehi, a vitro! Pietro, sedi! Apo, oh, oh! É ok. É ok. É ok. É ok. Porco solo, Ale. Oh! Davanti! Bravo! Bravo, Ale. Bravo, Ale. Bravo! Bravo! 3 minutos. No! Vai! Ligue! 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 Vai, raga! Ligue! Ligue! Víruca! Carlos! Solta la tarde! Ferra! Ferra! Viento! Viento! Ferra! Ferra! Una uncivita. Vai, vai. Mi va, il padre. Mi va, il padre. E' sta la. Prova di qua. Fuori, fuori. E' buona, fuori. Cerra, posto! Un buon peggio, vai, l'arco! Oh, no. Basta! Dai, Gioni. Giacchi torna! Manca 1 minuto e mezzo. Ok, Arco. Tchau, Simonetti. Tchau, Simonetti. Tudo bem? Tchau, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, galera? Tu? Tudo bem, simão. Fui! Fui! Bem, hoje é uma partida. Calça, calçamos! Batte, batte. Tchau, calçamos! Tchau, calçamos! Bele, galera! Cala, cala, cala! Sim, porque agora é terminada. Estou aqui? Não penso que devemos ter perdido. Não bate. Não sei qual é a diferença. Não bate. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Giallo! Vai, Giallo! Vai, Giallo! Vai, Giallo! Vai, Giallo! Vai, Giallo! Está jogando! Está jogando! Estou aqui, casado! Tchau, calçamos! Olha as suas rações. Acheco é uma jogada? É uma jogada aqui. É uma jogada. E a finita, por favor, uscire do campo. 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 E a finita, por favor. Grande. E a finita, por favor, uscire do campo. E a finita, por favor, uscire do campo. E a finita, por favor, uscire do campo.